Olá pessoal, vou fazer aqui um, antes de começar a nossa live da Nova Aliança, vou fazer um nó de gravata que você não precisa sofrer muito, você simplesmente põe aqui no pescoço e o nó já sai prontinho, tá vendo aí? Olha que beleza, olha que beleza, aí depois olha só, para arrematar, ajeito aqui a gola da camisa e aí está o nosso nó de gravata, que tal? Olha só, tá bacana, é isso aí.